Oi gente, acabamos de chegar aqui na fazenda, hoje é domingo, vou passar uma boa parte do meu dia aqui e convido vocês a ficar comigo e me acompanhar nesse vlog de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e bora lá! Bom gente, o campo é um lugar de pura harmonia, é onde temos liberdade de espaço, é onde podemos contemplar lindas paisagens e também podemos desfrutar de colheitas frutíferas variadas. A única desvantagem agora são os mosquitos, que nesse dia chuvoso a tendência é só aumentar e deixar a gente inquietos. Mas é só colocar uma calça, uma blusa manga longa e o problema está resolvido. Mesmo sendo domingo, hoje nós estamos concluindo aqui a colheita de cacau, que iniciamos desde segunda-feira, porém a chuva atrapalhou um pouco. Aqui já faz 15 dias que está chovendo constantemente, mas a chuva é sempre bem-vinda por aqui. Geralmente quem vive do campo e depende da agricultura para sobreviver, o período chuvoso é essencial para o processo de produção. Quero aproveitar que estou aqui no quintal e mostrar para vocês essas plantações de cacaueiro, onde os pés ainda estão super carregadinhos. Essa roça aqui é toda cronada e por isso ela frutifica o ano todo. Aliás, gente, tudo isso aqui tem um pouco de história. Quando eu e meu marido plantamos essa roça aqui há muitos anos atrás, minha filha Evelyn tinha apenas um aninho e a gente fez essa roça para ela. E eu me lembro bem que dois anos depois a gente começou a colher, porque as plantações começaram a produzir. Então foi muito rápido. Então nesse processo aqui a gente colhe as cabaças de cacau e vai juntando em pequenas quantidades por dentro do cacaueiro. E depois é só quebrar. Aqui na região é de costume quebrar o cacau de um jeito diferente. O fruto é aberto no meio, retirando todo o miolo que vai direto para o saco sem precisar descaroçar. Com esse procedimento diminui o número de pessoas para fazer o serviço e o trabalho é mais adiantado. Então, gente, como eu estava falando, a parte ruim é que antes do processo de secagem do cacau, que é logo depois da fermentação, ele tem que ser pisado para esmagar e separar os caroços, para retirar aquele bagaço no meio que chamamos de privide, que não é comercializado. Já a casca do cacau, ele serve de adubo orgânico. Por isso, ele é espalhado pelo meio da roça, que serve de adubação para o próprio cacaueiro. Depois de seco, o cacau é vendido para exportação, onde a semente dele é destinada para a fabricação do chocolate. Então, das suas sementes é extraído um pó amargo, que é a base para a fabricação do chocolate. Mas, quando a fruta está fresca, a sua semente é envolvida por uma polpa branca e bem ácida, que serve para fazer sucos e também para extrair o mel para o consumo. Então, a produção desse cultivo agrícola do cacau é bastante valorizada aqui no Baixo Sul da Bahia. Agora, eu vou mostrar para vocês para onde vai o cacau depois que é feita a colheita. Ele é processado aqui nessa estufa de fogo. Temos também a estufa solar, porém, é mais lento. E então, é aqui que começa o processo de secagem. Aqui em frente, temos as lenhas para serem queimadas, que são todos de madeiras retiradas de árvores mortas, que ficam pelo meio da roça, como um craveiro, por exemplo. E é utilizado esse motosserra para cortar os pedaços em toros, para serem jogados dentro da estufa. Inclusive, já tem um bom tempo que temos essa estufa. Ela é bem pequena e já estamos vendo a necessidade de construir outra, ou até mesmo ampliar essa daqui. Aqui do lado, temos essa escada de ótimo acesso. E é aqui em cima que ele é seco. Como a estufa é pequena, a gente tem que secar aos poucos, o que acaba prolongando e atrasando nesse processo. Acredito que a nossa próxima meta será ampliar essa estufa, ou melhor, demolir essa e fazer uma outra bem maior. Então, gente, nessa etapa aqui, o processo é bem tranquilo. Basta mexer de vez em quando e só não pode deixar faltar fogo para que a tela permaneça sempre quente. E a tela dela é de ferro, toda furadinha. Assim, todo pó existente num produto cai no chão e o produto fica totalmente limpo, com mais qualidade. Ela está aberta. Geralmente, a gente faz o processo de secagem assim. Mas também tem essa cobertura, né? Que é enorme, que usamos para fechar ela, principalmente quando está chovendo. Mas é bem prático, né? Só é puxar. Inclusive, tem até esse trilho aqui de correr. Então, basta puxar que a cobertura vem. E ainda tem aquela janelinha lá no fundo da cobertura que era para facilitar a entrada quando a gente estivesse fechada. Porém, não foi necessário, não teve utilidade porque quando a gente planejou fazer estufa, a gente já fez a cobertura envolvendo também a escada. Então, essa janelinha aqui ficou por fora. E ficou bem melhor assim. Agora, vamos descer daqui. Eu quero mostrar para vocês outra coisa bacana que toda roça tem que ter. Então, quero mostrar para vocês esse fogão a lenha que está bem velhinho. Porém, ele está sempre com as chamas acesas. Aqui nunca falta fogo. Esse rapaz é um dos caseiros daqui da fazenda. Inclusive, ele é uma pessoa assim, muito gente boa, sem maldade. Minha filha gosta muito de fazer brincadeirinhas com ele. E ele é quem mais usa esse fogão aqui. É 24 horas com esse fogo aceso. E hoje foi mais um dia onde ele não escapou das brincadeiras de minha filha. E olha só, hoje ele até pousou para as fotos e ainda fez charminho. Dá uma montadinha aqui. Você não está de jeito nenhum. Você está de jeito nenhum. Tira a foto. E senta aí. Isso. Agora, faz assim, ó. Pega a mão. Bota assim, no cima do braço assim. Tira a foto. Olha para cá agora. Dá um sorriso. Isso. Agora, faz assim o biquinho. Isso. Espera aí. Fica assim. Isso. Pronto. Agora, faz assim, ó. Abaixa o dedo aqui também. Abaixa o penúltimo dedo. Abaixa esse dedo. E o daqui também, ó. E o daqui também. Levanta o dedo. O dedo indica. Isso. 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 E se vocês gostaram de ver isso, imagine então ele tendo aulas de dancinha de Tik Tok. Um, dois, três, quatro. Quatro. Agora, faz aqui, ó. E... Bate palma. Bate palma. Isso. Agora vai. Para frente. Para o lado. Para trás. Bate palma quatro vezes. Dois, três, quatro. Quatro. Assim. Assim. Bate palma de novo, uma vez. De novo, uma vez. Para frente. De frente. Do lado. De um lado. Para trás. Para trás. Assim. Assim. Bate palma quatro vezes. Bate palma quatro vezes. Fica normal. Sim. Fica normal. Fica normal. Bate palma quatro vezes. Acompanha, viu? Acompanha. Bate palma comigo. Um, dois, três, quatro. Agora faz isso. Isso. Bate palma de novo. Bate palma. Para frente. Bate palma de novo. Bate palma de novo. Bate palma de novo. Para trás. Para trás. E faz isso com a mão. Isso. Bate palma de novo. Ah, gente. Outra coisa ainda que a gente não conseguiu ainda assimilar é que aqui na Bahia o governador rio Costa, ele antecipou o feriado junino e também da independência. Isso acabou confundindo pouca gente e deixando um clima estranho no ar. Primeiro porque foi muito em cima da hora e não deu tempo de programar nada, nem mesmo comes e bebes, né? Que são as comidas típicas e até mesmo acender a fogueira que é a tradição dessa época. E segundo porque o São João é uma cultura muito significativa aqui na minha cidade e as pessoas geralmente já vai se preparando desde o começo do ano para esse evento. E falando nisso, até milho plantamos hoje. Esse é o milho já preparado para o plantio, né? Por isso que ele tem essa cor rosada e ele é plantado assim a partir de quatro grãozinhos mais ou menos. Essas sementes são colocadas numa cova bastante rasa e cobertas com terra, com um espaçamento de mais ou menos um metro de uma cova para outra. E como o seu cultivo é bem rápido, estaremos logo logo, em breve, fazendo a colheita de milho! Já que estamos aqui no clima de colheita, gente, não poderia voltar para casa sem colheita anjerina, a popular laranja cravo. Aqui na roça, a plantação de tangerina, que nasce de forma silvestre, são cultivadas dentro dos cacaueiros. Desde que eu me entendo por gente, desde criança, eu sempre colhi laranja dentro da roça do cacau. E olha que já morei em vários lugares diferentes aqui no Baixo Sul da Bahia. Esse ano, a safra foi bem generosa mesmo e as laranjinhas se produziram bastante. E olha, gente, como está aqui esse pé de laranja. Já colhi em vários pés, porém esse daqui, ele está começando a amadurecer agora, mas elas estão super docinhas. Então, estou aproveitando e colhendo também um pouquinho desse pé aqui, que inclusive dá para tirar até com a mão, gente. O pé está bem baixinho, as laranjas estão super carregadinhas. E o legal de colher com a mão é porque ela não estraga rápido. Quando a gente colhe de pancada, tira ela com podão, ela cai, acaba machucando um pouquinho. Então, ela não aguenta ficar dois, três dias guardada em casa. A gente tem que consumir de um dia para o outro. E quando a colheita é feita com a mão, sem machucar, ela dura um tempão dentro de casa. A gente tem a laranja para consumir durante toda a semana. Depois de tudo pronto, quando voltamos para casa, já era quase duas horas da tarde. Mas a nossa manhã foi bem produtiva e bem legal. Deu para distrair e fugir um pouco do confinamento, embora a quarentena continua. Então, gente, foi isso. Deixe seu like para ajudar aqui no canal. Se inscreva e a gente se encontra no próximo vídeo. Fui!